Fabiana, acredite, sua queixa é muito comum. Tanto a queixa de cistites pós-relação sexual, que pode ser infecciosa ou não, a grande maioria das vezes é infecciosa e é por isso que provavelmente te indicaram a Aurocultura para pesquisar uma infecção, que é o mais comum, mas existem alguns casos que realmente não vem bactéria, mas existe sim um processo inflamatório, não deixa de ser uma cistite, mas é uma cistite não bacteriana. Existem várias causas de cistite não bacteriana, uma delas é chamada cistite intestinal, hoje em dia já conhecida mais como síndrome da bexiga dolorosa e é importante você buscar um uroginecologista para investigar isso. Existem várias causas primárias, desde o uso repetido de antibióticos, até uma imunidade local e às vezes precisa de tratamentos muito mais especializados e é por isso que é bom procurar um uroginecologista.